Olá gente, tudo bom com vocês? Então, o vídeo de hoje é uma maquiagem bem diferente, onde vamos usar uma meia calça. Ela é basicamente sereística e temos um produto novo aqui. E é isso aí, eu quero que vocês já deixem o seu joinha e se inscrevam no canal. Obrigada. Foi o lançamento desse ano, da Ruby Rose. E bora se maquiar, antes eu vou começar deixando a pele já toda pronta. Bora, bora. Primeiro eu vou começar a passar a minha base da boca, a rosa beauty. E ela simplesmente ticada, tá vendo? Já aconteceu vários acidentes com ela aqui nesse canal. Meu Deus. Então gente, eu passei o coletivo, fiz a sobrancelha, a base, agora vamos passar o dedo no coletivo para passar as sombras. Pra quem não sabe, estamos tendo os dias mais quentes aqui em Curitiba. Claro, tá sendo bem complicado fazer vídeos de maquiagem, mas... Tô tentando. Que rola, né? Vou passar o dedo e vou passar só. Então gente, eu vou usar esse pigmento da Color Trend, que é um azul, e eu vou dar uma esfumada. Essa cor dele... É tipo da cor do meu esmalte, né? A gente pensou muito legal. Ah, dá pra colocar ele no tampinho aqui. E eu vou subindo bem devagarinho. E eu vou subindo bem devagarinho. E eu vou usar o pincel. Adolescente da Avon. E os produtos são bem... Mas eles também não deixam de ser bons. Tá bem esfumado, eu achei. Agora eu vou pigmentar, concentrar mais. Pra isso eu vou usar o pincel. Cadê? Então, uma aproximação. Nem parece que eu exagerei de glitter, né? E é esse o glitter que eu usei. Eles não parecem ter uma diferença, mas esse daqui tem umas certas partículas que contra a luz parecem mais azuladas que esse. Esse parece mais esverdeado. Eu vou apontando e nem tá aparecendo, né? Mas enfim. Ó. É a da linha do azul que tem um tom azul. E esse tem uma linha. Ele é meio esverdeado. Depende da luz. Eu acho que eu acho que eu não vou passar mais, porque eu acho que eu já passei demais. Tô parecendo o meu carnaval, né? E antes eu queria misturar os três, mas eu falei, nossa, isso tá muito lindo já. Caramba. Caiu um pouquinho aqui embaixo aqui embaixo, mas só foi um pouquinho. Não sei se vocês podem ver. Não sei se vocês forem ver, dá até pra contar nos dedos quantos caíram. Eu vou passar o delineador. Meu delineador da Avon. Mara que esse glitter não me deixe cega. Porque caiu um pouco no meu escovo, um pouco no meu escovo. Ficar cega com glitter é essa a única coisa que me fez não passar glitter em todos esses anos. Eu não vou mentir. Tá indo um pouco de glitter no meu delineador. Tá meio grosso, assim. Um pouquinho isso. Mas não tá grotesco. Isso que importa. Não tá grotesco. Tá assim, um corretivo já. Passar de novo esse look. Um pouquinho de glitter. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou passar o meu blush da Miss Rose, número 3. Agora uma sombra feita embaixo. Aqui eu acho que talvez eu devesse ter feito um cut, eu vou fazer no outro olho e qual ficar melhor vocês fazem e tal. Eu vou dar uma vassouradinha de usar esse daqui como iluminador da Ricoste, é furta a cor, acredito eu, não dá pra isso ler direito. Agora eu vou fazer a parte do final. Esse cut que eu disse que eu ia fazer nesse olho, pra vocês terem uma visibilidade de diferentes cores. Passar um coletivo, meio de qualquer jeito. A gente faz muito simples com a cabeça, pra ficar a demarcação. Daí com um pincel da corretivo, você vai lá e desenhar. Acho que eu preciso de mais corretivo. E esse é um coletivo que seca rápido e se dá pro blush. Adeus! Tchau! 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 Uma onda? Não sei. Mas de um ângulo vai ficar um lado diferente, mas não vai ser uma coisa horrível. Se eu for sair, eu ia achar o vídeo. Passada a sombra, vai ser o glitter novamente. Agora, eu vou passar um pouco de blush e o rímel e vamos nessa. Que lado vocês preferem? Esse ficou cut, e esse ficou cut. Essa blush é um rosa meio queimado da Avon. Ideal luminous. Vou passar esse batom da Matica. O número dele é 42. Para fazer escamas, você precisa de uma meia rastal. Pega a sombra ou o pigmento que você quer. Nesse caso, eu vou pegar um da Mary Kay. Então, gente, é make pronta, se eles estiverem colocados. Considerações. Mas eu errei na hora de colocar a meia rastal. Eu não sabia como fazer o processo. E ele tampou o blush, tampou tudo. O azul não dormou. Houve partes, pelo menos as centrais, de uma foto de frente ficaria muito boa. Mas, na maioria, tem acertos e erros nessa maquiagem. O lado do cut, esse lado que eu não fiz um cut. Vocês também podem dizer aí embaixo qual é o preferido de vocês. E, enfim, é só isso. Por hoje é só. Se inscrevam no canal, deixem seu joinha. Beijo, Dani. Beijo, Dani.